Casa cheia hoje, hein, Kiko? Faflu, hein? Cuidado, hein? O resultado pode não ser tão bom assim, hein? Próximo encontro. Senhores, nós vamos receber hoje... E hoje representa a advocacia, assim como o pai dele, naquele tribunal. Vocês sabem que, na composição dos tribunais brasileiros, um quinto dos seus membros deve vir da advocacia. E é muito bom que assim seja, porque é a forma mais direta, eficaz, de se oxigenar a magistratura, de colaborar com a magistratura pelo viés do advogado. Afinal de contas, abriu espaço para que a advocacia estivesse representada nos tribunais por um quinto de seus membros, através de representantes indicados pela OAB. Eu tive a honra e a felicidade de participar do processo que indicou Francisco de Assis, Peçanha Filho, o nosso Kiko, para compor a lista sexta pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Francisco de Assis, aluno da Casa, não desta, mas da Cândido Mendes, Rio de Janeiro, centro, portanto, da nossa universidade, foi o mais jovem de todos os advogados que se habilitaram e talvez o único que tivesse, na sua idade, obtido a indicação do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, do Estado do Rio de Janeiro, que eu integro, para compor a lista cêxtupla e lá integrou a lista tríplice e foi escolhido para o cargo que hoje desempenha para orgulho da Cândido Mendes, para orgulho da Advocacia Fluminense. De modo que, hoje, o nosso jovem desembargador vai emprestar um pouco, vai dividir conosco o muito do seu conhecimento, tendo aceitado o convite para falar sobre um tema importante do novo processo civil brasileiro, o agravo de instrumento. portanto, eu estou certo que, na qualidade de coordenador do curso de direito desta Casa, estamos oferecendo aos estudantes, advogados e professores que aqui compareceram uma oportunidade para rediscutir o agravo de instrumento no processo civil brasileiro. Convido o desembargador Francisco Peçanha Filho para tomar assento à mesa. para colaborar neste evento, o professor Douglas Leonard foi indicado para intermediar este debate que será aberto à discussão de todos nós, porque, certamente, após a explanação do desembargador Francisco de Assis Peçanha e, com as intervenções do professor Douglas Leonard, a palavra será franqueada para que todos possam debater a respeito do tema. De modo que eu quero convidar o professor Douglas para integrar a mesa em nome da Casa. Dizer aos dois que são responsáveis pelo sucesso do acontecimento que eu me antecipo em reconhecer como grandioso. Sucesso aos dois. Parabéns, Kiko. Parabéns, Douglas. Boa noite, pessoal. Agradecer a doutor Marcos pela indicação de poder auxiliar o nobre desembargador no desenvolvimento da sua palestra, mas, antes mesmo de começar a explanação da palestra, registrar a presença do nosso diretor Luiz Eduardo, que, em todos os momentos, nos incentiva a planejar, a executar esse tipo de evento. Registrar a presença do pai do nobre desembargador Francisco de Assis, o Francisco de Assis Peçanha, estender os cumprimentos às famílias, registrar a presença do doutor Cristiano Miller, do doutor Rafael, do doutor Fernando Miller e demais amigos aí que lecionam nessa casa de grande respeito e tradição. Tá joia? Gostaria de agradecer a presença de todos e que esse evento fique registrado na memória de vocês. Boa noite a todos. Espero que aproveitem e possam levar para casa daqui mais do que as horas do processo do PAC. Tenho certeza que o tema é bastante instigante, um dos principais recursos do Código de Processo Civil e eu queria antes de mais nada saudar a cada um de vocês estudantes aqui presentes. Doutor Marcos Bruno disse que não fui aluno da Cândido Campus e não fui exclusivamente porque quando fiz a faculdade ainda não tinha um curso de direito na Cândido Mês de Campos porque senão certamente seria. Primeiro por admiração à casa e segundo pelo respeito e admiração que tenho pelo diretor da casa que venha ser meu sogro, pai dos meus netos e que eu sempre tive uma relação muito estreita com a Cândido por razões familiares e porque também em momentos profissionais a Cândido sempre abriu as portas para mim para o poder público de Campos. Fui procurador geral do município e havia tradição de mais de uma década das provas do estágio da Procuradoria Geral do município serem realizadas em outra entidade de ensino daqui da cidade e aí só havia um custo para a Prefeitura e eu no primeiro ano da minha gestão procurei o doutor Luiz e falei olha gostaria de fazer na Cândido estamos em casa e ele prontamente abriu as portas o poder público não pagou um centavo e aqui fez e acho que faz até hoje com a nova administração os concursos da Procuradoria pode não parecer nada em termos de de valores para o município como o Campos dos Goitacazes mas o gesto que isso representa é muito importante do despreendimento da faculdade em prol do poder público tivemos oportunidade aqui também na minha gestão duas vezes e já na posterior uma vez de trazer pela primeira vez a escola de contas do estado do Rio de Janeiro para capacitar os servidores do município e região que o curso foi aberto para todas as regiões pela primeira vez na história no norte e noroeste do estado da mesma forma Cândido Mendes abriu as portas e o sucesso do evento foi muito grande e novamente sem um centavo de custo aos cofres públicos então gostaria de fazer de público esse agradecimento ao doutor Luiz cumprimentá-lo cumprimentar o meu pai e a minha mãe que estão aqui comigo que aumenta muito a minha responsabilidade do que vou falar aqui meus professores saudar minha tia meu primo que estão aqui presentes doutor Marcos Bruno me elogiou colocarei esses elogios na conta da amizade porque me viu criança então eu vou colocar esses elogios não merecidos doutor Marcos Bruno nesse patamar e também um dos mais antigos experientes advogados da comarca aumenta também ainda mais a minha responsabilidade doutor Fernando Miller ex-juiz todos na primeira fila e atrás todos estudantes que tenho certeza que estão aí devorando os livros e certamente a minha responsabilidade é muito grande também gostaria de saudar e cumprimentar doutor Douglas com quem tive a honra e o prazer de trabalhar juntos nós trabalhamos durante um período um determinado período da minha advocacia no escritório de advocacia juntos e ali naquele espaço de tempo que nós trabalhamos eu percebi que a Cândido Mendes estava muito bem entregue e comentei isso com o doutor Luiz na parte do direito sobre a coordenação do doutor Marcos Bruno professor Douglas pelo o que se mostrou de advogado eu percebi que deveria ser um excelente professor e depois realmente eu vi ouvi os comentários então a Cândido Mendes e os alunos estão de parabéns pelo professor Douglas eu gostaria também de te cumprimentar doutor Douglas em relação ao tema de comum acordo com a administração com a coordenação do direito nós optamos por falar sobre o agravo de instrumentos no novo código de processo civil e por que esse tema porque obviamente falar sobre o novo código de processo civil numa palestra de três horas que o senhor me deu para falar né doutor Douglas estou brincando obviamente que não se esgota um código numa palestra e dentro de toda modificação legislativa trazida por esse novo código vou chamar de novo ainda porque em termos de história em termos de jurisprudência dois anos não é nada dois anos e alguns meses não é nada dentro de tudo que se pode verificar de alteração legislativa o agravo de instrumento foi o que mais sofreu modificações ou melhor o que mais sofreu restrições e é um recurso que as partes podem lançar a mão a todo momento no curso do processo então eu achei um tema valioso um tema que pode contribuir tanto para a vida profissional de quem aqui pretende seguir a carreira de advocacia e certamente aqueles que se preparam para o concurso irão se deparar com uma questão ou alguma coisa em relação ao agravo de instrumento gostaria de cumprimentar e saudar o vereador Tiago Godoy obrigado pela sua presença também aluno da Cândido Mendes Rio também estava bem velhinho já quando nós começamos não tinha então por essas razões nós escolhemos falar do código do agravo de instrumento e desde já eu destaco o meu e-mail acho que está legível a todos também disponibilizo no último slide para qualquer tipo de dúvida qualquer tipo de crítica qualquer tipo de bate-papo eu estou disposto e pronto a atender e a dialogarmos por e-mail estarei sempre aberto aos alunos da Cândido meu e-mail não sei se aí atrás o pessoal consegue ler tranquilamente franciscopeçanha com dois S arroba tjrj.jus.br estou à disposição de todos através desse e-mail o novo código de processo civil objetiva dentre outras prioridades a uniformização da jurisprudência está bem claro nos artigos 926 e 927 a celeridade processual e a primazia no julgamento do mérito ou seja o legislador buscando responder os anseios da sociedade tentou de alguma forma acelerar o processo diminuir a distância entre a petição inicial e a sentença o código é todo nesse sentido o escopo do código a interpretação sistemática do código é toda nesse caminho e na vigência do código antigo um dos recursos um dos meios processuais que mais atrasavam ou tinha possibilidade de atrasar o processo era o recurso de agravo de instrumento ele poderia ser interposto pelas partes contra toda e qualquer decisão interlocutória tem aluno aqui do primeiro do segundo período tem né um monte né decisão interlocutória o código explica diz o que é uma decisão interlocutória o código diz que o juiz pode decidir há três atos que o juiz pode praticar no processo despacho é aquele ao MP a perícia aquele que não tem conteúdo decisório sentença é toda decisão que põe fim ao processo e decisão interlocutória é toda aquela decisão com conteúdo decisório e que não põe fim ao processo é uma decisão intermediária despacho decisão interlocutória e sentença deu pra captar mais ou menos aí o pessoal do primeiro período o que é uma decisão interlocutória não tá ruim assim toda decisão que o juiz profere com conteúdo decisório e que não põe fim ao processo por exemplo uma decisão liminar a parte entra com uma ação e pede uma antecipação de tutela uma liminar uma obrigação de fazer a parte entra com uma ação contra o município pedindo para que o município forneça remédio o juiz dá ou nega essa tutela essa decisão é uma decisão interlocutória ela não é uma sentença porque não está colocando fim ao processo e também não é um despacho ela tem um conteúdo decisório que não é o final por mais que muitas vezes ela possa esse conteúdo possa se repetir no final mas é uma decisão interlocutória ela se dá no meio do processo durante a instrução processual foi agora tá bom vamos continuar o agravo de instrumento é o recurso que a parte lança a mão contra essas decisões então muitas ocasiões e muitas hipóteses do código antigo o processo vinha transcorrendo 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 no final havia uma decisão qualquer ela era atacada por agravo de instrumento e esse processo voltava no início a marcha processual que deve ser para frente ia para trás e em outras oportunidades em outros casos por exemplo o cidadão a parte manejava o recurso de agravo de instrumento ganhava um efeito suspensivo era concedido uma liminar de efeito suspensivo o que o próprio nome já diz suspende os efeitos daquela decisão suspende o andamento do processo e esse processo no tribunal levava-se às vezes anos para julgar eu gostaria só de abrir um parênteses que na página inicial do tribunal de justiça existe um link chamado produtividade vocês entrem ali tem primeira e segunda instância cliquem na segunda instância que ali está disponibilizado a qualquer um tudo da vida do tribunal tempo entre o julgamento e a publicação do acordo tempo em que o processo leva em média anual e mensal com cada desembargador quantas decisões monocráticas aquele desembargador um por um está bem discriminado proferiu no mês quantos acordos foram proferidos então eu não correria o risco de sofrer essa penalidade dessa penalidade não de cometer essa injustiça com uma parte de levar um ano para julgar um processo porque o meu prazo a minha média é de quatro dias eu entrei ali doutor Marcos Bruno para representar e honrar a advocacia e ceias agruras do advogado o advogado e a parte precisam de uma resposta rápida mas se vocês forem lá ver existem colegas que levam muito tempo então não eram raros os casos de um agravo de instrumento serem interposto e depois ser lançada a sentença e esse agravo inclusive perdeu o objeto porque a sentença já suprimia a decisão lá de trás isso acontece ainda mas atento a isso a essa possibilidade da marcha processual voltar o legislador optou por restringir as hipóteses de agravo de instrumento antes toda e qualquer decisão interlocutória poderia ser atacada por agravo hoje não no artigo 1015 o legislador elencou as hipóteses e as possibilidades de se interpor agravo de instrumento isso causou muita polêmica porque o código a ser sancionado em entrar em vigor levou um ano a vacância foi de um ano nesse um ano eu fui a um congresso onde tinham três ministros do supremo antes da vigência do código e os três foram categóricos em afirmar o rol do artigo 1015 é taxativo ou seja para o pessoal do primeiro período não cabe agravo de instrumento em outras hipóteses que não estejam descritos no rol do 1015 depois já do código em vigor eu fui a uma outra palestra de um outro ministro do STJ ele disse a mesma coisa o rol do artigo 1015 é taxativo bem se o rol do artigo 1015 é taxativo os agravos de instrumento 90% deles vão não vão ser conhecidos a parte não vai ter direito de manejar e manejando o desembargador não vai conhecer do recurso só que há questões que eu vou abordar mais à frente que por exemplo não estão no rol e são questões que trazem um prejuízo à parte ao processo e ao bom senso enormes por exemplo a incompetência do juízo já no início do processo um desembargador através de um recurso toma conhecimento de que aquele juízo não é competente para processar aquela causa e não pode se declarar essa incompetência porque não cabe agravo de instrumento em caso de incompetência então a jurisprudência andou em primeiro lugar a doutrina começou a se movimentar contra essa restrição excessiva e isso começou está começando muito lentamente engatinhando a trazer reflexos na jurisprudência mas a questão do inciso 1 trata das tutelas provisórias a nomenclatura tutelas ganhou mais forma ganhou mais força no novo CPC o que antigamente denominava-se liminar aqui o legislador diz o seguinte no inciso 1 olha toda e qualquer decisão liminar a espécie do gênero liminar tutela tutela antecipatória qualquer tipo de decisão que o juiz der logo no início do processo acolhendo ou rejeitando um pedido da inicial essa decisão pode ser atacada por agravo de instrumento até aí nenhuma novidade no código anterior a decisão liminar também era atacável por agravo de instrumento também não há muito o que se falar em relação a isso aí começa a haver alguma divergência a partir do inciso 2 hoje o código de processo civil admite o novo uma coisa que o antigo não também uma novidade uma evolução que o código de processo civil antigo não tratava que a possibilidade do juiz resolver o mérito já de plano ou resolver parcialmente o mérito o inciso 2 diz que o agravo pode ser manejado quando o juiz cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que veste sobre o mérito do processo e aí eu vou adiantar aqui um pouquinho e vou tratar do inciso 2 as hipóteses do mérito do processo estão no artigo 354 parágrafo único e 356 parágrafo quinto óbvio ambos do CPC é importante frisar principalmente para os alunos do primeiro e segundo período de que o código ele sempre vai ser interpretado de forma sistemática um artigo sozinho ele praticamente não diz nada ele tem que estar dentro de um contexto por isso que aqui em se tratando de agravo às vezes vai ser necessário ir e vir num artigo do próprio código ou da lei para que haja uma compreensão do que eu estou colocando aqui então vamos lá o inciso 2 do 1015 lembre-se sempre isso o artigo do 1015 o rol do artigo 1015 pela jurisprudência dos tribunais pelo menos do Rio do Tribunal de Justiça do Rio do STJ e do Supremo Tribunal Federal foram colocadas foi colocado aquele rol como taxativo então vamos lá cabe agravo nessas duas hipóteses aí o artigo 354 diz o seguinte quando ocorrer qualquer das hipóteses dos artigos 485 incisos 2 e 3 o juiz proferirá a sentença a decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo caso em que será impugnável por agravo de instrumento ou seja aqui pro meu pai doutor Marcos Bruno doutor Fernando Miller o 485 corresponde ao 267 antigo e o 487 ao 269 antigo resolução de mérito com e sem resolução de mérito ou seja quando o juiz extinguir o feito na hipótese do 485 com resolução do mérito e essa decisão for parcial essa decisão é atacada por agravo de instrumento vou dar um exemplo que talvez fique mais claro um cidadão entra com uma ação em que ele pede contra uma como um fabricante de carro em que ele pede o conserto do carro e pede danos morais o juiz diz o seguinte olha vamos só consertar o carro você tem direito vamos discutir se você tem direito ou não em relação a consertar o carro em relação aos danos morais desde já eu vou dar uma sentença dizendo que você não tem direito então ele está julgando parcialmente o mérito isso era impossível no código antigo o juiz proferia sentença ao final do processo dele como um todo de todos os pedidos da inicial nesse código novo há essa possibilidade se de plano o juiz vê que um pedido pode ser procedente e o outro claramente não vai ser procedente ele dá uma decisão terminativa porque ele está julgando improcedente o pedido de danos morais mas manda o processo prosseguir em relação ao conserto do carro dessa decisão parcial de mérito cabe agravo de instrumento já o artigo 487 diz respeito a prescrição e decadência ou os casos que o juiz homologar o pedido de transação ou renúncia na prestação de ação na pretensão da ação ou na reconvenção nesses casos também em que se houver outros pedidos que parte dele disser respeito a prescrição a decadência ou o juiz homologar o reconhecimento de uma transação e uma das partes não ficar satisfeita porque não foi exatamente aquilo que ela transacionou dessas decisões também cabe agravo de instrumento o que também é uma inovação e a outra hipótese e a outra hipótese de julgamento de mérito parcial que também é atacável por agravo de instrumento está no artigo 356 que diz o seguinte o juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais pedidos formulados ou parcela deles mostrassem controverso a parte diz uma parte entra com a ação de cobrança contra a outra o réu diz o seguinte olha a parte cobra 10 mil reais o réu diz olha eu não devo 10 eu devo 5 mas eu devo o juiz julga procedente em relação àqueles 5 mil e manda o processo prosseguir em relação aos outros 5 mil essa decisão também é atacável por agravo de instrumento o inciso 2 quando estiver em condições de imediato julgamento nos termos do artigo 355 o artigo 355 trata de um julgamento antecipado do mérito também nessa hipótese em que o juiz vê percebe que é questão exclusivamente de direito que não há mais necessidade de dilação probatória e julga antecipadamente o mérito pulando algumas das fases processuais essa decisão também é parcial de mérito e poderá ser atacada por agravo de instrumento e aí a possibilidade legal está no inciso que está no parágrafo 5º da decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento então retornando lá ao rol taxativo do artigo 1015 nós já esgotamos o inciso as possibilidades descritas no inciso 1 e no inciso 2 aí começa a grande discussão que começou no campo doutrinário e hoje já se manifesta na jurisprudência o inciso 3 rejeição da alegação de convenção de arbitragem o que é isso as partes celebram um contrato as partes ainda não porque não estão em juízo a e b celebram um contrato e uma das cláusulas desse contrato diz que antes de ir ao judiciário há de se passar por uma arbitragem por um tribunal arbitral e uma das partes insatisfeitas com o desenrolar daquele contrato a juíza diretamente a ação antes de obedecer aquela cláusula de passagem pelo juízo arbitral dessa decisão o juiz recebe a ação e manda prosseguir dessa ação o réu alega a questão da inobservância da cláusula da arbitragem e o juiz vai se por um acaso decidir que não que deve se judicializar dessa ação também cabe a grave de instrumento aí aqui se há algum concurseiro deve conhecer o professor Fred de Dias Júnior que hoje é um dos mais respeitados processualistas do país ele diz o seguinte olha uma questão que não pode se passar em branco na jurisprudência na na no rol do 2015 já que ele é taxativo é a questão da do declínio de competência da incompetência do juízo aquilo que eu estava falando no início o juiz de plano percebe que aquele juízo não é competente e não tem armas para declarar essa incompetência o professor Fred de Dias diz o seguinte olha esse inciso ele tem que ser alargado já que aqui nós estamos tratando de afastar do judiciário nós também podemos incluir nesse inciso os casos de declínio de competência os casos de incompetência do juízo isso começou a fazer deu uma mexida na doutrina e a jurisprudência numa decisão do 14 do 11 de 2017 o ministro Salomão no recurso 1.679.909 encampou a tese e disse o seguinte olha o inciso 3 tem que ser interpretado de forma elástica de forma ampliativa e o inciso 3 serve sim para enfrentar a questão do declínio da competência essa decisão é uma decisão da quarta turma do STJ ainda não é uma decisão consolidada pela seção cível ou um julgamento de recurso repetitivo essa questão há uma jurisprudência dividida no próprio STJ e no tribunal de justiça então nem se fala eu particularmente continuo na linha de que o recurso de que o rol do 1.015 é taxativo e não aceito as hipóteses não conheço do agravo de instrumento em hipóteses de declínio apesar de achar que teria todo o fundamento teria necessidade de haver a previsão legal mas já que não há e o rol é taxativo não cabe a mim julgador ir até onde o legislador resolveu não ir então há essa divergência doutrinária que começou a se manifestar na jurisprudência 4 incidente de desconsideração de personalidade jurídica o código novo prevê a desconsideração que a desconsideração hoje deve ser feita através de um incidente tem lá as regrinhas entre os artigos 136 e 137 porque no código antigo numa simples decisão o juiz poderia desconsiderar uma personalidade jurídica de qualquer empresa e adentrar ao patrimônio dos seus sócios uma decisão grave uma decisão que pode acarretar sérias consequências na vida de uma pessoa essa decisão esse projeto esse procedimento esse incidente está mais apurado hoje no código existem alguns requisitos para se cumprir e dessa decisão que se desconsidera a personalidade jurídica também pode ser manejado o agravo de instrumento 5 rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação percebam rejeição do pedido ou acolhimento da revogação e o deferimento e o deferimento aí a jurisprudência hoje 90% cálculo sem base científica nenhuma mas o tribunal de justiça do estado do rio de janeiro em sua grande maioria acolhe os embargos conhece do agravo de instrumento mesmo em caso de deferimento do pedido se a interpretação foi mais ou menos o seguinte se o legislador deu mais o julgador pode fazer o menos então se em caso de rejeição há a possibilidade em caso de deferimento também há a possibilidade de se manejar esse recurso exibição ou posse de documento ou coisa também não há muito que se esclarecer qualquer qualquer decisão interlocutória que trate de exibição ou posse de documento ou coisa ela pode ser atacada por agravo de instrumento 7 exclusão de lites consorte perguntamos nós e a inclusão como tudo no direito é controvertido essa questão também hoje é bastante controvertida no tribunal e há muitas decisões no sentido de se aceitar o agravo de instrumento quando se trata de exclusão eu também vou nessa linha de raciocínio que me parece óbvio que se você enfrenta a exclusão você deve enfrentar a inclusão rejeição do pedido de limitação do lites consórcio do lites consórcio existe ações que 10 condomínio 10 condôminos entram contra o determinado condomínio e o juiz por praticidade divide fala não vamos só pode ser de 2 em 2 pode ser de 5 em 5 eu fui até generoso com falar em condomínio porque há ações que de uma determinada categoria em que se colocam 50 pessoas no polo ativo o juiz pode falar olha 50 pessoas num processo vai ser impossível se intimar todo mundo a praxa a prática processual vai se ficar conturbada vamos limitar vamos botar de 5 em 5 essa decisão quando se rejeita o pedido de limitação que o réu certamente apresentará essa decisão também pode ser atacada por agravo de instrumento doutor Douglas pode ficar à vontade para qualquer consideração inciso 9 admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros também não há qualquer dificuldade em relação a isso aqui o legislador fez o que deveria fazer em todos os outros incisos o que causaria menos instabilidade nas decisões judiciais admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros 10 aí também é outro outro problema sério concessão modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução os embargos à execução para quem não sabe é um meio de um dos meios de defesa e o mais adequado tecnicamente falando a se defender de um processo de execução é como se fosse a contestação no processo de execução então o legislador diz que cabe a grava de instrumento quando há concessão modificação ou revogação do efeito suspensivo e um efeito suspensivo em embargos à execução é uma decisão muito complexa que pode trazer que traz várias consequências práticas porque geralmente se fala em penhora em leilão então os embargos de execução se recebidos no efeito suspensivo pausam para todo o processo de execução aí o legislador vem e me diz que o seguinte concessão modificação ou revogação e o indeferimento e quando há o indeferimento a parte pode ou não pode lançar mão desse recurso aí eu adianto aqui o slide um pouquinho e vou aqui no slide que diz o seguinte recurso especial 1.694.667 decisão recentíssima para termos de jurisprudência 5 de dezembro do ano passado do ministro Hermann Benjamin olha a emenda a emenda é grande eu só destaquei aqui a parte que nos interessa processo civil agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos de execução possibilidade artigo 101510 do CPC de 2015 interpretação extensiva isonomia entre as partes paralelismo com artigo 10151 do CPC natureza de tutela provisória ou seja ele entende que aquela decisão que se revoga que indefere ela entra lá no inciso 1 da tutela provisória como um todo que também é uma grande saída tudo você pode também jogar ali a primeira decisão do processo é uma tutela negada ou indeferida ele saiu ali pelo inciso 1 dessa forma deve ser dada interpretação extensiva ao comando contido no inciso 10 do 1015 do CPC para que se reconheça a possibilidade de interposição de agravo de instrumento ou seja para tudo há uma saída o legislador não poderia é humanamente impossível se prever todas as hipóteses de que se ocorre dentro de um processo como no código penal os tipos penais são amplos porque não há possibilidade do legislador prever tudo que o ser humano pode fazer então são tipos amplos que as condutas vão sendo adequadas ao tipo aqui da mesma forma haviam várias possibilidades várias hipóteses que obviamente seria humanamente impossível ao legislador contemplá-la aqui num simples rol de três incisos e por essas razões a doutrina foi se ajustando então há essa decisão recente do STJ dizendo também que em casos de indeferimento do efeito suspensivo ao agravo de instrumento há a possibilidade de se manejar o recurso negativo do deferimento de efeito suspensivo aos embargos e execução há a possibilidade de se manejar o recurso de agravo de instrumento voltando lá ao nosso rol não fique preocupado com a quantidade de slides não porque muitos daqueles ali eu já passei então vocês podem ficar tranquilos que não vai vou usar as três horas do professor Douglas não o inciso 11 redistribuição do ônus na prova redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373 parágrafo primeiro aprendemos na faculdade que o rol ao ônus da prova cabe a quem alega cabe ao autor provar mas há determinadas hipóteses que essa essa prova fica impossível ao autor ou porque o documento não está em posse dele ou porque ele está negando alega que o seu imóvel está alugado está tendo uma infiltração lá dentro ele não tem como provar aquilo enfim o legislador entendeu que nas hipóteses de ser impossível a produção de prova pelo autor ele pode inverter o ônus da prova pode determinar que o réu faça a prova e o legislador e o legislador previu a possibilidade de quando houver a inversão da prática da lógica que é o ônus processual cabendo ao autor esse ônus passar a ser imposto ao réu nesses casos há a possibilidade de se manejar a grava de instrumento e aí a jurisprudência do tribunal de justiça entende e eu também decido dessa forma de se conhecer o agravo de instrumento também em casos de inversão da prova do código de defesa do consumidor que é uma questão também muito recorrente no tribunal no código de defesa do consumidor dona Ana do PROCON sabe tudo aqui do código de defesa do consumidor ainda vou falar de consumidor na frente do superintendente mas o código de defesa do consumidor diz que a inversão se dá opeleges ou seja o simples ajuizamento da ação inverte ônus da prova o consumidor não tem que provar nada o fornecedor tem que provar que a culpa não é dele então se não há previsão expressa de inversão lá e o legislador permite a inversão aqui por óbvio que o fornecedor vai ficar sem recurso disponível vai ser uma decisão irrecorrível para ele então o tribunal de justiça tem entendido e se conhecendo os agravos de instrumento também em casos de inversão no ônus da prova em processo de defesa do consumidor e finaliza o inciso 12 foi vetado e finaliza dizendo que o inciso 13 em outros casos expressamente referidos em lei e eu separei aqui um apanhado do que seriam esses casos expressos em lei a decisão que decreta falência está aqui o artigo dela decisão que recebe ação de improbidade administrativa também pode ser atacada por agravo de instrumento o artigo 198 do ECA também prevê a interposição de agravo de instrumento as decisões interlocutórias do mandato de segurança continuam sendo passíveis de ser recorríveis por agravo de instrumento e as medidas cautelares contra a fazenda pública de um modo geral e aqui ainda há uma corrente doutrinária de que todo o microsistema processual todas essas leis espaças comportam agravo de instrumento e jogam o CDC o código de defesa do consumidor nessa hipótese só que a jurisprudência se firmou de se aceitar o agravo de instrumento no CDC afastando qualquer tipo de teoria acolhendo diretamente com base lá no inciso da inversão do ônus da prova então toda e qualquer medida cautelar toda e qualquer liminar concedida contra a fazenda pública ela pode ser atacada por agravo de instrumento e aí o artigo 1015 em seu parágrafo único finaliza aqui sim abrindo a porta para interposição de agravo de instrumento em processos em que realmente as decisões interlocutórias podem causar danos irreparáveis à parte diz o artigo também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença no processo de execução e no processo de inventário são ações que podem paralisar a vida de uma pessoa uma ação de execução qualquer decisão interlocutória é atacada por agravo de instrumento num processo de inventário também traz sérias consequências às vidas das pessoas qualquer decisão interlocutória é passível de ser atacada por agravo de instrumento então o rol taxativo de cima não se aplica às hipóteses do parágrafo único do mesmo artigo então como nós vimos o agravo de instrumento no inciso o artigo do agravo de instrumento no inciso três elenca as hipóteses de lei e há ainda mais duas hipóteses no distinguo de xingos também foi uma novidade trazida pelo legislador e de suma importância e eu trouxe parte do artigo 1037 parágrafo 13 que traz a possibilidade essa questão é de suma importância uma questão muito nova porque o código novo trouxe a possibilidade dos tribunais superiores formarem julgarem recursos repetitivos nos quais se fixa uma tese genérica e que ela deve ser aplicada por todos os tribunais é a chamada verticalização da jurisprudência se o STJ decide um recurso julgado em sede de recurso repetitivo todos os tribunais de apelação do país são obrigados a seguir aquela decisão é mais um instrumento do código novo como foi a súmula vinculante ela vincula os julgadores aquela tese fixada só que se a tese está fixada e o recurso a ser julgado por mais que fale daquela tese não tenha causa direta com ela o julgador pode aplicar o distinguishing dizer o seguinte olha apesar dessa tese está sobrestada para efeitos de julgamento de recurso especial em sede de recurso repetitivo essa tese não se aplica a esse caso vou dar um exemplo que eu julguei com base nisso daqui agora há alguns meses atrás o STJ pacificou a questão do plano Collor o plano Verão está saindo até nos telejornais a possibilidade do acordo mas até pouco tempo atrás dois, três meses quatro meses todos os recursos que se tratavam sobre o plano Collor e o plano Verão eles estavam suspensos era decisão monocrática chegou no tribunal de decisão monocrática chegou uma apelação para mim no que o autor falava o seguinte olha é plano Collor plano Verão só que eu estou pedindo uma perícia da transformação da moeda de URV para Cruzeiro que essa perícia não foi feita e o juiz aplicou o valor que deveria aplicar eu estou pedindo a perícia ou seja era um recurso de matéria afeta ao julgamento dos recursos repetitivos e que foi aplicado de xingos a distinção e essa o artigo 1037 ele está dentro da subseção do código que trata exatamente do julgamento do recurso extraordinário especial sobre a sistemática do recurso repetitivo e o parágrafo 9 diz demonstrando a distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela julgada no recurso especial ou extraordinário afetado a parte poderá requerer o prosseguimento do processo e nessa linha de raciocínio eu apliquei o distinguishing dizendo olha realmente não se está discutindo aqui a validade a eficácia da decisão que vier a ser proferida se ele tem direito ou se não tem ele está questionando uma perícia essa perícia realmente não foi feita então aplica-se o distinguishing diferenciando a hipótese do caso concreto para a tese geral e se conhece do agravo de instrumento foi em série de agravo de instrumento eu perdão falei apelação mas foi em série de agravo de instrumento e diz o legislador no parágrafo 13 que da decisão que resolver o requerimento a que se refere o parágrafo 9 cabe agravo de instrumento se o processo estiver em primeiro grau ou agravo interno se a decisão for do relator e a sétima e última hipótese de hipótese legal de cabimento de agravo na realidade é um conjunto do microsistema de tutela coletiva qualquer decisão proferida em sede das ações de tutela coletiva podem ser atacados por agravo de instrumento e a previsão está no artigo 19 parágrafo 1º da lei de ação popular no artigo 21 da ação civil pública do meio ambiente e aqui o código o artigo 90 do cdc que foi aquela divergência que eu falei que faz abre a janela do agravo de instrumento e muita gente aplica o cdc a questão que eu já abordei há pouco aplica as decisões do cdc recebe o agravo de instrumento do cdc com base nesse microsistema quando a maioria entende que se aplica pela inversão do ônus da prova e já caminhando para o final achei importante trazer duas questões recentes dois julgados recentes que em todo momento eu estou dizendo que a doutrina e a jurisprudência de início trataram a questão do rol do agravo do 1015 como taxativo não me considerem exaustivo nessa questão é porque isso é de suma importância tanto para a academia como para o meio prático como para o direito em si como para as partes para quem vier a litigar no processo vem uma divergência importante e que tem balançado os tribunais a antiga ação de prestação de contas mudou no novo código agora é a ação de exigir contas e o que que significa essa ação essa ação ela tem ela tem uma fase dúplice na primeira o autor vai pedir para que o réu preste contas o juiz vai dizer se ele tem ou não que prestar contas daí sai uma decisão e a segunda fase ele tendo que prestar ele presta e o juiz vai dizer se aquelas contas são regulares ou não então é uma ação de um rito diferente especial e que se tem através dela duas decisões a primeira a decisão que o juiz diz se tem ou não que se prestar a conta as contas ela é atacável por agravo ou por apelação ela é uma decisão interlocutória ou uma decisão terminativa e ali eu fiz questão de fazer a transcrição do artigo a decisão que julgar o presente pedido condenará o réu a prestar contas no prazo de 15 dias sob pena de não ser lícito impugnar enfim é a primeira decisão a primeira parte desse processo essa decisão é por demais controvertida no tribunal de justiça do rio eu enfrentei um caso dela e decidi eu acolhi essa decisão foi atacada por apelação e eu conheci do recurso de apelação tendo em vista que o rol é taxativo mas ela é por demais debatida no tribunal de justiça há jurisprudência e muitas para todos os lados tem gente que não conhece do agravo de instrumento e tem gente que não conhece da apelação eu particularmente chegou um eu julguei um caso desse eu conheci da apelação mas caso chegue algum agravo de instrumento tendo em vista a instabilidade da jurisprudência eu vou conhecer do agravo de instrumento e vou julgar o agravo de instrumento aplicando o princípio da fungibilidade recursal a parte e o advogado não são obrigados a ficar ao bel prazer de um sorteio de um relator no tribunal de justiça se há uma instabilidade uma divisão tão clara como há na jurisprudência hoje eu acho que o mais justo e o mais lógico é aceitar os dois recursos porque a parte não pode ser penalizada de ter dar um azar sob o ponto de vista do recurso que o advogado escolheu e não ter seu recurso conhecido então eu enfrentei essa questão em sede de apelação conheci e conhecerei se chegar até a mim em sede de agravo de instrumento e essa confusão começou a ganhar destaque na jurisprudência na doutrina não sei se todo mundo sabe o que é FPPC é o fórum permanente dos processualistas civis é a nata da academia do processo civil que se reúne uma ou duas vezes pelo país afora e ali eles formulam esses enunciados como são todos doutrinadores e professores esses enunciados são muito utilizados em decisões judiciais e são sinalizadores de modificação de jurisprudência muitos ministros do STJ citam os enunciados do FPPC em suas decisões então é um projeto bacana que se deve ser respeitado porque ali estão as maiores cabeças do processo civil do país e o enunciado 177 fixou a seguinte tese a decisão interlocutória que julga procedente o pedido para condenar o réu a prestar contas por ser de mérito é recorrível por agravo de instrumento esse enunciado é de antes da vigência do código e balançou deu uma balançada na jurisprudência e ela hoje é completamente instável quanto a isso aí os mais atentos podem me perguntar tudo bem e uma decisão interlocutória no curso do processo que eu não posso atacar por agravo de instrumento mas me é altamente prejudicial o legislador também foi sábio foi sábio e salvou essa essa questão das decisões recorríveis dizendo o seguinte da sentença cabe apelação as questões resolvidas na fase de conhecimento se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação eventualmente ter posta contra a decisão final ou contra razões ou seja você tem uma decisão interlocutória no curso do processo que lhe é desfavorável não pode atacar por agravo de instrumento em seu recurso de apelação se você sair perdedor você tem que suscitar essas questões em sede de preliminar ou se vencedor suscitá-las em sede de preliminar de contra razões de qualquer maneira o legislador ainda tentou salvar a taxatividade do rol taxativo do artigo 1015 no parágrafo primeiro do artigo 1009 quando trata da apelação mas agora já realmente de verdade finalizando vem o melhor de tudo a ministra Nancy Andrig pautou um processo na sessão virtual que há possibilidade nos tribunais superiores de fazer a sessão virtual se disponibiliza o voto os ministros têm salvo engano 5 7 dias para votar o processo eletronicamente se não houver divergência nem pedido de advogado para sustentação oral esses processos ficam ali e são julgados no plenário virtual a ministra Nancy Andrig propôs uma proposta propôs uma proposta não apresentou uma proposta de se afetar para julgamento a taxatividade do rol essa sessão virtual eu não posso dizer especificamente a data em que isso ocorreu mas essa sessão virtual ocorreu entre 14 do 2 e 20 do 2 e houve um debate a respeito disso e logo depois em março final de março foi levado a plenário e se decidiu afetar a questão foi afetada para julgamento de recurso repetitivo ela se traduz no tema 988 que diz o seguinte definir a natureza do rol do artigo 1015 do CPC e verificar possibilidade de sua interpretação extensiva para se admitir a interposição do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente vedadas no referido dispositivo do novo código de processo civil ora ninguém afeta um recurso para se julgar em sistemática de recurso repetitivo se for para manter uma decisão se for para manter o que está lá então ao que parece realmente o rol do artigo 1015 será aberto não sei se uma interpretação extensiva de cada inciso como por exemplo nos casos de deferimento também permitir o recurso contra o indeferimento ou se será uma coisa mais ampla então vai ser um julgamento que vai ser um marco vai ser um divisor das águas de águas no processo civil brasileiro e que nós vamos acompanhar atentamente e que dali certamente será balizado o que ocorrerá em sede de agravo de instrumento então eu comecei a palestra dizendo que ouvi vários ministros do STJ dizendo que o rol era taxativo as primeiras decisões das cortes superiores e dos tribunais de apelação do Brasil inteiro eram no sentido de que o rol é taxativo e termino apresentando o tema 988 que é autoexplicativo e finalizo dizendo que o rol do 1015 é taxativo por hora mas não sabíamos o que vai acontecer espero que para o bem do processo civil e para a estabilidade das decisões judiciais realmente esse rol seja ampliado e que fique e mais do que isso que nessa decisão fique bem claro e delimitado sem margem a interpretação do que pode e do que não pode porque se deixar alguma brecha para o aspecto subjetivo de cada julgador a instabilidade permanecerá mas certamente os ministros vão estar atentos a isso vão fazer uma decisão bem elaborada não sei quando ninguém sabe quando essa decisão se definirá mas em aproximadamente seis meses como manda o código é o que nós esperamos que isso aconteça então mais uma vez eu disponibilizo o meu e-mail franciscopessanha com dois s arroba djrj.jus.br quem for fazer pergunta difícil faça pelo e-mail porque se eu não souber responder aqui responderei pelo e-mail e eu agradeço a atenção de todos espero que tenha contribuído de alguma forma com a sistemática do novo código de processo civil sobretudo em sede de agravo de instrumento muito obrigado pela atenção estou aberto a perguntas e a colocação primeiramente parabenizar doutor Francisco pela bela explanação né fui indicado aqui como mediador mas é ciente de que mediar uma palestra requer também um exercício de paciência né no sentido de não atrapalhar o desenvolvimento daquele que está fazendo sua explanação então preferir não interromper e usar desse momento para a gente alargar o debate aqui que é um assunto muito importante que é a grava de instrumento no novo CPC doutor Francisco não é uma pergunta logicamente rebuscada mas de uma leitura atenta aí ao código no artigo 203 parágrafo 1º do Código de Processo Civil conceitua o que é sentença né diz que sentença é o pronunciamento judicial né baseado no artigo 485 e 487 que põe fim a fase cognitiva no procedimento comum ou extingue a execução né conceito bastante apurado porque havia ao longo do tempo divergência sobre o que se chamou de extinção do processo sem resolução de mérito com resolução de mérito havia crítica ao artigo 267 e 269 então hoje o conceito está bastante polido vamos dizer assim o doutor passou ali o artigo 354 né que diz o seguinte as decisões praticadas com base no artigo 485 e no 487 inciso 2 e 3 tem natureza de sentença ou seja se a gente pegar o artigo 203 o 304 já taxou que o 485 todinho e o 487 2 e 3 tem natureza de sentença em que pese o 203 fale além de ser fundamentado no 485 e 487 tem que por fim a fase cognitiva no procedimento comum e a questão da execução extingue a execução pois bem o parágrafo primeiro do 354 né diz que a decisão baseada no CAPT dando aí em sejo a extinção parcial do processo é desafiado por meio de agravo de instrumento né não sei se essa é a melhor interpretação mas seria um caso de sentença que é desafiado por meio de agravo de instrumento sim certamente o artigo o inciso 2 é claro mérito do processo o processo só vai ser decidido em seu mérito através de uma sentença são os recursos é a grande novidade né aquela a questão de se decidir uma sentença parcial se assim podemos dizer é uma inovação se o raciocínio não é lógico é esse mesmo é o caso de se por mais estranho que possa parecer para nós que estudamos no código anterior de que a sentença em determinadas ocasiões é atacada por agravo de instrumento então é bastante importante a gente fixar isso porque no mundo universitário a tendência é a gente taxar conceitos né decisões interlocutórias são desafiadas por meio de agravo de instrumento e sentença desafiada por meio de apelação eis aí uma situação em que a sentença será desafiada por meio de agravo de instrumento né o que era inimaginável no código anterior outra situação doutor Francisco que é presente no nosso dia a dia e que é comum se ver sobretudo em sede de juizado especial que não cabe agravo de instrumento né é o profissional se utilizar de mandado de segurança para fazer as vezes do agravo de instrumento como que o senhor tem visto isso lá no tribunal tem sido utilizado aí impetrações de mandado de segurança para como o Raul até hoje tem sido interpretado como taxativo né na sua maioria das vezes tem se utilizado mandado de segurança para desafiar decisões interlocutórias que não estejam inseridas ali no 1015 não 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 são eu particularmente nunca julguei essa hipótese mas a questão é simulada tanto no tribunal de justiça não me lembro o número da súmula quanto salvo engano com certeza no STJ de que o MS não pode ser usado como sucedano de recurso de recurso o que tem sido muito usado nesse novo código é aí já seria um outro é a reclamação a reclamação tem sido bastante usada decisões durante o processo de conhecimento a parte lança a mão de um novo instrumento do código que também não havia no antigo que seria a reclamação que deve ser usada para os tribunais preservarem a força de suas decisões mas o que também 99% das vezes não é caso o que tem sido bastante usado é a reclamação a questão do MS e eu nunca enfrentei uma questão aliás não perdão 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 logo no início teve uma um MS mas não é praxe teve uma agradeço aí os esclarecimentos vamos abrir agora para todos que estão aqui presente fazer qualquer tipo de abordagem pergunta abro aí o microfone para todos alguém deseja fazer algum tipo de pergunta alguém se habilita não não pessoal esse é o momento faz também tem uma ali que eu acho que foi com vergonha boa noite meu nome é Rafael em primeiro lugar parabenizo pela belíssima exposição a minha pergunta é o senhor leu o artigo 1009 parágrafo 1º que diz que as decisões que não forem passíveis de agravo de instrumento por força da taxa de atividade de 2015 deverão ser impugnadas na apelação o Fred de Dier por exemplo que o senhor citou algumas vezes ele disse que por força do artigo 278 a parte deveria após essa decisão não passível de agravo de instrumento já avisar que se valerá da apelação contra esta decisão uma vez que ele usa até uma expressão que o STJ já utilizou que você não pode guardar essa nulidade e surpreender a parte no final só com a apelação ele diz que isso seria aquela expressão que ele usa nulidade de algebeira então eu queria saber como que o tribunal do Rio tem enxergado essa decisão essa questão ele tem exigido que uma decisão que não consta de 2015 seja já seja avisado que ela será impugnada na apelação ou não como o tribunal tem enxergado essa questão o professor Fred não chegou onde chegou à toa ele chegou criando conheço tem um professor em casa também que gosta muito que cria as teses e elas dão certo e na frente a gente vê até que deu certo mas isso daí me parece mais uma adaptação do antigo agravo retido para o novo código o agravo retido foi eliminado do código e eu não vi nenhuma o tribunal de justiça pelo menos ao meu conhecimento não há não tem nenhuma questão de não conhecimento de das questões preliminares suscitadas em apelação na forma do 1009 por ausência do aviso ou da petição ao juízo de origem não não vi essa hipótese muito obrigado eu acho que ela ficou com vergonha de fazer uma pergunta ali que ela falou alguma coisa com a colega então novamente rendo aí agradecimento só ao doutor francisco pela bela explanação dizer que a Cândido Mendes se sente muito honrada e ter um filho dela aqui dentro né doutor francisco novamente frisando que se formou pela Cândido Mendes do Rio de Janeiro e a Cândido Mendes e a Cândido Mendes Campos que é sim um marco no direito aqui na cidade em termos de qualidade de ensino e também de receptividade da comunidade campista né e deixar o senhor à vontade aí para fazer os pronunciamentos finais já fiz todos meus pronunciamentos agradeço a todos aqui mais uma vez agradeço especialmente doutor Luiz Eduardo diretor da casa doutor Marcos Bruno minha família meus pais doutor Douglas muito boa sorte lá nessa empreitada do PROCON desejo aos alunos da Cândido Mendes toda sorte do mundo em suas vidas profissionais aqueles que decidirem optar pelo concurso boa sorte aqueles que pretendem advogar também incentivo e tenho a certeza de que estão entregues a melhor faculdade da região quiçá do estado do Rio de Janeiro então desejo a todos boa sorte agradeço pela atenção e de estar aqui até essa hora muito obrigado a todos agradeço Obrigada.